Seja bem-vindo, eu sou Matisse, eu sou a professora Edna, e hoje eu vou questionar pra vocês, esses triângulos são semelhantes? E aí, o que você acha? Sim ou não? Bom, como vocês podem ver, o de cima tá falando de ângulos, o de baixo tá falando de lados. Dois triângulos são semelhantes quando tem os lados proporcionais ou quando tem os ângulos congruentes. Então, é isso que a gente vai testar nesses dois aqui. Então, os de cima, eu tenho que ver o seguinte, eles vão ser semelhantes se os três ângulos forem congruentes, tá? Então, olha só, no primeiro triângulo aqui, ó, ele coloca 80 nesse primeiro ângulo, 60 nesse segundo ângulo. E ele não coloca nada nesse terceiro ângulo. De propósito, pra que eu faça a conta pra pensar qual que é o valor que tá faltando. Lembrando que todo triângulo, a soma dos três ângulos juntos, dão 180 graus. Então, eu já tenho 60 mais 80, eu já tenho 140. Então, para 180, faltam 40 graus. Então, eu já sei que esse ângulo que tá faltando aqui, ó, é um ângulo de 40 graus, tá? E pra cá, eu tenho um ângulo de 40 e aqui eu tenho um ângulo de 80 graus. Então, ó, o ângulo de 40 eu tenho aqui, o ângulo de 80 eu tenho aqui. Então, o que está faltando é justamente o ângulo de 60 graus, né? Porque aqui, novamente, ó, 60 mais 40 dá 100, mais 80 dá 180. Então, eu tenho esses dois triângulos. Deixa eu fazer aqui o que sobrou. Eu tenho esses dois triângulos aqui tendo os mesmos ângulos, os ângulos congruentes. Então, eles são semelhantes? Sim, esses aqui de cima são semelhantes, pois os seus ângulos são congruentes, tá? Então, eu escrevi aqui, ó, sim, pois os seus ângulos são congruentes. Agora, esse de baixo aqui é com relação aos lados. Então, eu tenho que ter lados proporcionais, tá? Então, eu vou ver se o 8 tem uma proporção com o 12 e essa proporção se mantém do 6 com o 9 e do 13 com o 19,5. Como assim, ó? 8 sobre 12. Será que isso aqui, ó, é igual a 6 sobre 9? E será que isso é igual a 13 sobre 19,5? É isso que eu vou ter que pensar, tá? Então, por exemplo, se eu simplificar essas frações aqui, ó, 8 sobre 12, se eu dividir isso aqui por 4, o 8 dividido por 4 dá 2, o 12 dividido por 4 dá 3, 2 terços. Bom, 6 e 9, se eu simplificar, deixa eu escrever aqui, ó, aqui eu simplifiquei por 4. Aqui eu vou simplificar por 3. Então, ó, 6 dividido por 3 dá 2, 9 dividido por 2 dá 3, opa, 2 terços, ó, 2 terços aqui, ó, seria uma proporção, a gente pode chamar isso aqui de K, que é constante de proporcionalidade. E nessa segunda fração, ó, 2 terços também. Então, já tá bom, já é um bom começo. Se na última fração eu também conseguir chegar a 2 terços, quer dizer que sim, os triângulos vão ser semelhantes. Só que aqui tem uma vírgula, né, então já vai ficar mais complicado eu dividir por um número, né, a gente não simplifica fração com vírgula, né. Então, para essa última fração, eu vou usar uma outra estratégia. Já que eu sei que a constante de proporcionalidade é 2 terços, eu vou igualar isso a essa última fração, ó, 13 sobre 19,5. E o que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar cruzado. Se eu achar a mesma resposta, quer dizer que eu tenho essa constante de proporcionalidade. Se eu achar números diferentes, quer dizer que esse terceiro deu errado, então os triângulos não vão ser proporcionais. Então, eu vou fazer, ó, 3 vezes 13 e 2 vezes 19,5. Bom, 3 vezes 13 é 39. 2 vezes 19,5, ó, 2 vezes 19 dá 38, 2 vezes 1,5 dá 1. Então, ó lá, deu 39 também, né, 38 mais 1. Então, como deu a mesma coisa, quer dizer que também essa fração nós poderíamos reduzir a 2 terços, tá. Como que a gente consegue pensar isso? Se a gente dividir por 6,5, tá. Era mais difícil pensar porque não é um número inteiro. Se a gente pegar o 13 e dividir por 6,5, dá 2 vezes. Se a gente pegar o 19,5 e dividir por 6,5, ou seja, eu enxergar que o 6,5 cabe dentro do 19,5, 3 vezes. Então, nós também chegaríamos a 2 terços. Então, o que que significa isso? Que eu posso falar que sim, esses outros triângulos aqui, né, essa segunda questão, os triângulos também são semelhantes. E aqui eu vou escrever por quê? Pois os lados são proporcionais. Então, é mais ou menos assim que a gente vai observar se triângulos são semelhantes. Se os lados são proporcionais ou se os ângulos são congruentes. Diz aí pra mim se você gostou dessa questão. Se você gostou, não esqueça de deixar um like e compartilhar com os amigos. Assim a gente continua por aqui. E aí 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 E aí